E agora uma ótima notícia. O bebê Joaquim reagiu bem à primeira dose do remédio para o tratamento de uma doença rara que provoca atrofia muscular. Nós mostramos o caso dele para você aqui no Hoje em Dia. A família fez campanha para arrecadar 3 milhões de reais. E a primeira dose do medicamento foi aplicada neste final de semana. A mãe do pequeno Joaquim disse que o filho teve alta ontem, um dia depois de receber o remédio num hospital em Ribeirão Preto, no interior paulista, onde a família mora. Marina disse que Joaquim já abre a mãozinha, o que não acontecia antes do tratamento. O bebê tem oito meses. Aos dois, a família recebeu o diagnóstico de atrofia muscular espinhal, que paralisa músculos, impede qualquer movimento do corpo e pode levar à morte. No próximo dia 30, o menino deve receber a segunda das seis doses do medicamento, uma substância importada dos Estados Unidos. Os 3 milhões de reais para pagar o tratamento foram arrecadados na campanha que mobilizou centenas de pessoas, inclusive famosos. Joaquim é a primeira criança da América Latina a receber essa medicação.